Boas pessoal, de aqui, falou fomonas e sejam bem-vindos a Octodeads Deadliest Catch. Eu decidi trazer este jogo aqui ao canal porque é sinceramente super divertido. Eu não sei se as pessoas vão gostar muito do jogo porque ela é bem diferente do normal. Mas eu tive a oportunidade de testar a demonstração, a demo, antes do lançamento e achei que as pessoas poderiam vir a gostar. Talvez aquele que poderá ser um dos melhores jogos de sempre. Quem sabe. Estou a brincar, na realidade, não é? Acho eu. Os fenoninhos iriam dizer, algum fenoninho, alguma pessoa iria dizer, não fenome, na realidade, o melhor jogo de sempre é Call of Duty. Brincadeira novamente, estou a brincar. Estou a brincar sobre brincadeira porque as pessoas podem pensar que eu estou a falar a verdade. Ele está apenas atrasado, ele está sempre atrasado. Mas porque é que ele está a demorar tanto? É o que ela está a dizer. Sr. Groom, a festa está a começar, você está pronto? Sr. Noivo. Torna-te apresentável, ela está à tua espera, é o que ele está a dizer. Eu acho que o maior choque seria ter em conta que ele é um polvo, mas não. Ok, vamos livrar isto tudo daqui. Vamos tirar isto, isto não é necessário para aqui. Vamos tirar isto, ok. Eu não preciso destas almofadas, ninguém precisa de almofadas. Oh, tem aqui uma chave. Esta chave é importante porque vai abrir isto e aquilo. Isto é muito complicado, eu nunca consigo pegar nas coisas. Ok, era para abrir só aquela cabine dos medicamentos ou lá o que é aquilo, mas vamos andar. Ok, eu sou bom a andar. Eu acho que sei andar, deixa-me andar. Ok, eu estou a andar bem. Está aqui uma gravata. Eu sou um polvo de gravata. Obrigado pela gravata. Ok, vamos abrir esta porta. Abrir a porta. Conseguimos. Agora temos que encontrar o nosso Toxito. Ou a nossa... Certo. Temos que encontrar o nosso fato. Fenome, fenome, fenome. Fenome, fenome, fenome. Ok. Vamos continuar a andar. Eu não quero estragar o bolo. Nós não queremos estragar o bolo. Vamos abrir esta porta. Esta porta... Está aqui. Olha, brilha. É magnífico. O meu fato. Estou lindo. Ok. Temos que abrir agora a porta principal, que eu acho que é esta. Não. Isto é um balão. Eu não quero apanhar um balão. Sai daqui, balão. Sai daqui, cadeira. Eu não. Sei falar. Ok. Eu sou um polvo e não tenho a obrigação de falar direito. Nós temos que abrir apenas a porta do hall. Vamos para ali. Para aquela porta do lado direito. Porque eu sou um polvo. E o polvo tem sempre razão. Certo. Deixa-me passar daqui. Abrir esta porta. Agora só temos que encontrar no nosso bow tie. Que é aquela coisa que nós metemos à volta do pescoço. Está ali. Que lindo. Está ali uma... Aquilo é o Cthulhu. Cthulhu. Acho que é o nome dele. Que ótimo. Agora podemos colocar isto na nossa... No nosso pescoço de polvo. Como é óbvio. E será que isto dá para partir mais? Aqui é para partir o resto do vidro. Partimos o Cthulhu. Vamos ter... Vamos ter sete anos de azar. Espera. Isto é com espelhos. Ok. Não vamos ter sete anos de azar. Vai ser... Vão ser apenas cinco. Ah. Mas está aqui um espelho. Nós podemos partir este espelho. E agora vai ser cinco anos de azar. Sete. Sete anos de azar. Toma. Não funciona. Ok. Abrimos a porta. Ótimo. E agora... Temos que ir até à câmara para... Até à capela. À capela Sistina para nós. Está aqui o meu chapéu. Obrigado. Não. Eu não quero entrar ainda. Eu preciso do meu chapéu. Meu chapéu da moda. Eu não consigo colocar o meu chapéu. Ok. Oh. Eu sou bom nisto. Olhe para isto. Eu caso contigo. Parece que nós temos que ir buscar o nosso anel. Porque a pessoa que devia trazer o anel desapareceu. Será que o anel está aqui dentro? Cá está. Eu sabia. Na realidade isto apareceu na demo. Por isso é que já sabia. Obrigado. Ele está a dizer que eu pareço muito lindo. Tu também com este... Isto não é um anel. Isto é uma bracelete. Aquele anel é gigante. Está lindo. Vou chorar lágrimas de polvo. Ok. Estamos a entrar no jogo. Esta parte eu não faço ideia o que é. Mas eu vou dançar. Vamos cair do nosso anel. Olhe para isto. Eu pareço uma... Pessoa. Brincadeira. Ele tem uns... Ele tem umas... Umas patas. Não. Umas patas. Tem uns... Temos de chegar até à cozinha. Ok. Então vou pegar nisto. E vou tirá-la daqui para fora. Brincadeira. Ok. Temos que ir tocar no alarme. Primeiro para ele se calar. Cala-te. Sai daqui alarme. Eu preciso de um alarme. Eu preciso primeiro da minha... Eu preciso primeiro de um chapéu. Onde é que está o meu chapéu? Deve estar nesta gaveta. Não. Ok. Vamos à cozinha sem chapéu. Eu acho que isso são mais... São mais maneiras. Não estar apresentável na cozinha. Mas... Não faz mal. Eu sou um polvo. Ninguém. Bem dia. Oh. Eles estão a dar um bom dia. Ótimo. Daddy, você me dá um unicórnio? Vai. Dá-me um unicórnio. Claro. Obrigado, querida. Precisas de ajuda a limpar as coisas? Ok. Nós precisamos de café. Café aqui. Ok. Não. Eu preciso de café e colocar aqui. Ok. Café ali. Colocamos isto aqui. E agora é só clicar no botão, eu acho. Yeah. Sou profissional a fazer café. Agora precisamos de levar leite à Stacy. Ok. Eu preciso de sumo. Está aqui. É, leite. Isto parece sumo de laranja. Ok. Vamos dar-lhe o leite. Queres o leite? Então toma este leite. Podes bê-lo tu. Não faço ideia. Ele está a dizer de onde é que vêm os arco-íris. Vêm de algum tipo de... Funcionou. Obrigado pelo leite, pai. Em breve, minha cana será feita de ferro. É, exatamente. Mas vou perguntar se os arco-íris devem vir provavelmente alguma pessoa que não foi à casa bem durante 10 dias. Não faço ideia. Quer ver os apanhar isto? Não, 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 não. Ok. Vamos até à parte de trás. Vamos até ao quintal. Yeah. Oh, oh, oh. Temos que fazer tanta coisa. Temos que colhar e servir hambúrgueres. Magnífico. Ok. Onde é que estão os hambúrgueres? Eu posso fazer isso. Isto é ketchup. Eles estão... Uau. Vida de criança é tão bom. Eles estão ali tranquilões sem fazer nada. Sai daqui. Sai daqui. Deixa-me cozinhar os hambúrgueres. Eu não quero cozinhar polvo. Eu não quero cozinhar a mim mesmo. Ah, é. Ok. Aqui. Vamos colocar isto aqui. Vamos colocar aqui este aqui. Ok. Fizemos os hambúrgueres. Foi a tarefa mais difícil de sempre. Vamos só tirar... Nós precisamos tirar a relva... Ok. Esta é a parte chata. Nós precisamos tirar a relva... Dali. Ok. E nós precis... Oh. Temos aqui muitas bolas. Ok. Uau. Ok. Eu sou de muitas bolas. Para alguma razão. Nós precisamos disto. Isto é para tirar a relva... Ou a grama. Como quiserem chamar. Daqui. Yeah. Olhe para isto. Olhe para isto. Um polvo a cortar a relva. Magnífico. Nunca imaginei. Só falta agora ver um porco a voar. E consegui completar a minha vida. Olhe para isto. Não. Precisamos de virar para aqui. Não. Oh. Tem ali uma árvore. Temos de ter cuidado. Nós não queremos cortar a árvore. É possível que um polvo consiga cortar a árvore com um corte a grama. Um corte a relva. Como seja. Ok. Portanto. Vamos por aqui. Vamos só cortar o resto da relva. Eu não quero ir cá por dentro. Eu sou só um polvo. Está quase. Só falta cortar esta relva. Yeah. Uau. Agora. Ah. Precisamos de colocar coisas no chão. Temos de fazer crescer plantas novamente. Mas é isso. Não devemos terminar por aqui. Foi só para mostrar um pouco este jogo bem divertido na realidade. Eu não sei se vocês gostavam que eu mostrasse mais ou que eu trouxesse mais ao canal. Deixem a vossa opinião nos comentários. E claro. Se gostarem não esqueçam de avaliar o vídeo com o vosso apoio. Eu agradeço bastante e mesmo. E é isso. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Um abraço. Até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto